Gente, vamos trazer essa história que chamou a atenção. Primeiro eu quero saber se tem eleitor do Dória, alguém com saudade do Dória. Se tiver, ele deu uma entrevista aí falando de um assunto polêmico e disse também que não tem vontade de voltar pra política, não. Então vamos falar sobre esse assunto rapidinho. O João Dória se pronunciou sobre o vídeo de Suruba e de saber o que fez. Isso aí foi em 2018, tá, gente? Ele deu uma entrevista ali pro Antônio Tablet. E lembra, a galera não vai lembrar, né? Já faz um tempinho, né? Na época em que ele tava se candidatando ao governo de São Paulo surgiu um vídeo que viralizou, que ficou famoso na internet onde supostamente João Dória estava participando de uma Suruba, né? E na época isso chamou bastante atenção. A galera ficou... Muita gente acreditou, né? E muita gente ficou em dúvida porque a pessoa de fato parecia, né? E na época lá ele chegou a acusar o concorrente dele que quase venceu lá o Márcio França, né? Aí o Antônio Tablet, no meio da entrevista, perguntou E aí, Dória, aquele vídeozão da Suruba que foi vazado em 2018, era você mesmo? Aí o Dória levou com bom humor e falou Claro que não, nada a ver. Aquilo ali foi uma montagem absurda de um adversário político meu que eu sei quem é, mas dessa vez ele não quis acusar ninguém. Ele só falou que sabia quem tinha feito isso que era um absurdo, que era mentira e dessa vez ele não deu nome. Na época lá o Márcio França, que foi acusado por ele falou que ia processar o Dória mas dessa vez ele ficou na boa. E aí perguntou também se ele tem vontade de voltar pra política. Ele falou, não, não tenho vontade de voltar pra política não tô de boa agora, fazendo yoga, outras coisas. Pra quem não lembra, gente, o Dória rapidamente surgiu aí, jogaram o nome dele aí na política rapidamente ele virou prefeito governador alcançou o status muito rápido e rapidamente caiu caiu muito assim, né? E aí ficou meio sem um rumo E aí, por uma questão meio óbvia já que ele perdeu essa capacidade de voto ele saiu fora mesmo, né? E aí perguntaram Aí o Antônio Tablet durante a reunião falou assim Ah, tá, beleza, esse vídeo aí dessa suruba em 2018 não era você Aí perguntaram pra ele o Antônio Tablet perguntou Mas no passado ou em algum momento da sua vida você já participou de suruba? E o João Dória não quis responder Ele falou, essas coisas do passado não importam mais o que importa é que eu estou bem casado Deu uma fugida básica da pergunta Mas assim, gente essa questão de vídeo esses ataques Cara, ano que vem é eleição, né? Infelizmente isso é muito normal na política brasileira Eu não sei como que é nos outros países mas no Brasil aqui o nível de apelação é uma coisa absurda Agora vai ter eleições municipais cara, aqui na cidade onde eu moro é a mesma coisa É um ataque pior que o outro ali, um tentando queimar a imagem do adversário assim Aí eu me pergunto Isso é essa estratégia muitas vezes considerada desonesta pra atacar seu concorrente Eu sempre me pergunto se a vontade que essa pessoa tem de chegar no poder é pra mudar de fato a cidade a região onde ela é candidata ou é a vontade de chegar no poder que é muito forte que faz a pessoa fazer isso Enfim O Dória deu a entrevista lá tava bem animado e falou que não pretende mais voltar pra política falou que o que ele tinha que fazer já fez E tecnicamente você ter aí no currículo prefeito de São Paulo e governador de São Paulo já é uma grande conquista Ele experimentou o sabor do poder E aí foi uma entrevista bem descontraída E de fato pra quem acreditou que o vídeo vazado do Dória na suruba era ele segundo o próprio não era ele foi mais uma montagem E aí ele falou rapidamente pra finalizar que isso tende a piorar que essa evolução da tecnologia de usar a imagem das pessoas pra acusá-las de algum crime E aí Tchau.